Você já passou ou está passando por alguma situação incompreensível? Como agir diante de situações incompreensíveis? A liturgia de hoje vai lhe dar uma pista. A liturgia de hoje nos apresenta um evangelho que conta que todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. De fato, tudo o que Nosso Senhor fazia causava admiração. Afinal, era Deus quem fazia, era Deus quem falava, era Deus quem suscitava, era Deus quem distribuía graças através do próprio Deus feito homem. Mas o evangelho também narra que Nosso Senhor manda os discípulos prestarem atenção porque o Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Nosso Senhor está já profetizando as dores pelas quais Ele iria passar. Mas os discípulos não compreendiam o que dizia Nosso Senhor. Segundo o evangelho, o sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Esse fato narrado no evangelho, em certo sentido, pode acontecer também no decorrer de nossas vidas. Nós vamos receber graças, vamos ficar admirados com a bondade, com a benevolência, com o carinho de Deus em relação a nós. Mas Ele pode revelar ou fazer acontecer coisas nas nossas vidas que não são objeto da nossa compreensão. Podemos passar por situações, situações difíceis, provações que nós não vamos compreender por inteiro e vamos ter a inclinação de perguntar a Deus por quê e para quê. Como reagir diante de situações como essa? Basta nós olharmos para o evangelho para entendermos como agir. Na continuação do evangelho, Nosso Senhor passa de fato por aquilo que Ele pronunciou. Ele foi entregue nas mãos dos homens, Ele foi condenado por um juízo iníquo, Ele foi flagelado, foi coroado com a coroa de espinhos, carregou a cruz às costas e foi crucificado. Nosso Senhor passou por inúmeros sofrimentos e, também com Ele, de certa forma, os discípulos. Entretanto, no final de tudo, Nosso Senhor ressuscitou. E os discípulos, portanto, viram a derrota, a suposta derrota de Deus e a sua vitória. O evangelho, portanto, nos dá uma lição de confiança. Os discípulos, confiando em Nosso Senhor, em determinado momento, veriam que tudo no final conflui para a realização dos planos de Deus. Assim, também devemos ser nós quando passarmos por situações difíceis, por dificuldades, por situações incompreensíveis. Devemos ter confiança de que, no final, Deus será vitorioso. Deus será vitorioso em toda e qualquer circunstância. E se nós confiarmos nele, Ele será vitorioso em nossas vidas. De maneira que a liturgia de hoje nos ensina como agir em situações incompreensíveis. Quando nós não compreendermos as palavras, ou melhor, não compreendermos as situações que Deus nos proporcionar e não estiver ao nosso alcance modificá-las, devemos, antes de tudo, pedir a Ele confiança e nos abandonarmos nas mãos dEle. Abandonarmos-nos à vontade dEle e pedir para que, apesar de estar passando por uma situação incompreensível, nós façamos a vontade de Deus. Vamos pedir ao Nosso Senhor Jesus Cristo graças nesse sentido na liturgia de hoje. Pedir para sempre fazermos a vontade dEle, ainda que ela não nos seja compreensível. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Comente e compartilhe com seus amigos.